A CIDADE NO BRASIL Vámonos! 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 E aí, estou vendo isso daí para inimigos. E aí, estou vendo? 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 Sou vendo? Não aguenta, não aguenta... E aí, estou vendo? E aí, rapaz, rapaz, rapaz! Não dá pra sair da filha! Polição! Vai derrubindo! Rapaz! Olhe o que você está fazendo! Ele tem a mobilidade! Espere! Ei, não me atriam! Espere! Ei, não me atriam! Espere! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Pega a porra da munição! 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 O que é isso? 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 Fica aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.